Google Hacking. Uma das técnicas favoritas quando nós vamos trabalhar ou quando o assunto é relacionado a Information Gathering na fase passiva. Usando o Google, nós podemos alcançar diversos e diversos resultados. No nosso dia a dia, nós usamos o Google para pesquisas simples ou até mesmo, em alguns casos, o Google pode trazer informações que até nós nem esperávamos sobre um determinado target ou simplesmente a procura de uma notícia específica. Mas o que nós não sabemos é que podemos usar técnicas que na verdade não são dispostas assim, quando nós notificamos pelo Google, como filtros para podermos extrair informações através desta ferramenta poderosa. Existe um conceito no Google que é chamado de Google Hacking ou Google Fool, ou até mesmo podemos ver conceitos de Google Dark, que são técnicas que são usadas para poder fazer com que este motor de busca possa pesquisar por dados específicos que a gente esteja à procura usando a ferramenta. E com base nisso, até informações sensíveis, como até pesquisas por vulnerabilidades, podem ser alcançadas através do Google Search Engine. Deixa eu antes de entrarmos e trazer um conceito. Quando nós vamos trabalhar com o Google, que é aquele momento que a gente pesquisa, por exemplo, vocês vão para lá pesquisar por esta palavra, que é o nome Vanildo, ele vai vos retornar tudo aquilo relacionado com Vanildo ou tudo relacionado com aquela palavra específica. Mas no Google nós podemos usar algo que é chamado de diretrives. O que eu poderia chamar de, poderia dizer, esse parâmetro, comandos, ok? Por exemplo, temos aqui o conceito comando onde, por exemplo, temos aqui o comando dos pontos e aqui vamos indicar exatamente qual é o parâmetro que nós queremos colocar dentro daquele comando, ok? Por exemplo, poderia dizer aqui, poderia usar o que? Vamos supor, site, um site específico, ok? Podemos aqui dizer, em vez de colocar site, senão vai vos confusionar, posso dizer comando e coloco aqui nome ou função, neste caso, ok? Posso dizer aqui função e depois o que eu chamar, chamamos de keyword, que é exatamente o que nós estamos à procura. O que seria isso de uma forma mais simples de compreender? O comando, por exemplo, poderia dizer aqui site, eu quero que, quando o Google estiver a fazer a pesquisa, ele use o comando site, dentro do comando site, eu posso dizer qual é o site que eu quero que ele use como minha base de pesquisa, ok? Por exemplo, eu posso dizer aqui jornal.co.mz e eu estou à procura de uma notícia específica, essa notícia qual seria, por exemplo, internet, ok? O que vai acontecer? O Google vai colocar este comando com esta pesquisa específica, que é, ele vai olhar para todos os sites que tenham este domínio, ok? Este nome, jornal.co.mz e vai procurar por esta palavra específica. Então, tudo aquilo que estiver relacionado, que foi publicado por este, por este site, ele vai trazer apenas o que tem a ver só com jornal. Tornando, assim, a sua pesquisa muito mais específica e objetiva, fazendo com que o Google não te traga aquilo que você não está à procura e gaste horas e horas a navegar por cada uma daquelas páginas à procura de um resultado. Vamos ver como que isto funciona na prática. Se eu vier para aqui, porque tenho aqui o meu Firefox aberto, pode ser qualquer browser que vocês quiserem usar, desde o momento que vocês consigam acessar lá o Google, ok? Tanto aqui, nós podemos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, por exemplo, internet. Ok? Veja o que acontece só quando eu coloco a palavra internet. Ele me traz aqui vários resultados com esta palavra internet. Ok? Vejam aqui, temos aqui até o CNN Brasil, temos aqui o Diário Econômico Moçambique, temos aqui o DW Moçambique, etc. Temos aqui diversos e diversos resultados. Mas, se nós formos a ver aqui, traz muita coisa que não está relacionada, pode não estar relacionada com uma notícia específica que eu quero, com algo relacionado à internet. Muitas das vezes o que a gente faz? Vem para aqui, coloca notícias, internet. Então, ele é que vai dizer a etiqueta, acesso à internet é uma puta, aquilo diz que apenas 20% de moçambicanos têm acesso à internet. E, ansiosamente, vejam novidades, notícias sobre internet, ok? Mas, usando a técnica que eu mostrei anteriormente, nós podemos até aqui colocar site, vamos a isso, eu vou dizer aqui site, podemos aqui usar, por exemplo, jornal, notícias, .co.nz, e eu vou aqui especificar internet. Ok? Eu clico enter. Vejam que agora, tudo que me foi retornado pelo Google é apenas relacionado ao jornal notícias. Então, sendo assim, eu agora tenho um, isto é, uma source específica, que é esta minha source, eu quero que tudo que ele traga seja a relação, tudo que foi publicado com o jornal notícias. Isso vocês podem evitar também com que, ao pesquisarem por uma determinada informação, vocês não são relacionados para sites propagandas, para sites que não estão, que podem não ter informações feed dignas em relação àquela matéria que vocês pesquisam. Muitas das vezes, são questões quando vocês estão a querer evitar fake news. Então, sendo assim, vocês podem ter aqui, simplesmente, resultado relacionado apenas com o jornal notícias. Então, sendo assim, aqui vocês conseguem observar que toda essa página, todo o resultado e suas páginas subsequentes, apenas será exibido o que está relacionado com o jornal notícias. Esta técnica vocês podem usar para diversos e diversos conceitos, principalmente aquilo que eu disse, quando vocês estão na fase de information gathering passiva, onde vocês querem coletar mais informações sobre um target específico. Mesmo até para questões investigativas, quando vocês querem saber mais detalhes sobre um determinado assunto. Então, vocês podem filtrar qual é a fonte que vocês querem usar para vos trazer esse resultado, ok? E isso não para por aqui. Vocês podem, como eu disse, temos aqui uma diretriz. Podemos até usar mais de duas diretrizes para poder alcançar um determinado assunto. Eu aqui especifiquei internet, mas se vocês quisessem somente retornar qualquer coisa que esteja, que foi publicado pelo jornal notícias.co.mz, vocês coloquem o site. E ele vai vos trazer aqui, vejam o que ele aqui já diz, já diz, né, proprietário de jornal notícias. Vamos aqui bloquear, se não quero que ele acede a minha localização. Ele aqui diz jornal notícias home. Vejam aqui, tem arquivos. Então, tudo o que ele traz está relacionado com apenas o jornal notícias. E isso faz com que, como eu disse, vocês colocando aqui o site do vosso target, ok? Por exemplo, podemos colocar aqui tesla.com. Ele aqui apenas vai retornar tudo, tudo o que está relacionado com o site da tesla.com, ok? Outra dica também que nós podemos usar é, por exemplo, vamos supor que você esteja à procura de vagas de emprego, especificamente em, até acabei dizendo vagas de emprego, ok? Temos aqui uma sugestão, vagas de emprego em Moçambique. Nós podemos usar um comando que é, ok? All in title. Eu quero que ele me traga tudo o que esteja em títulos, ok? Títulos que tenha algo relacionado com vagas, ok? Que esteja, aqui como eu disse, ele vai usar este comando, ok? Que vai colocar este parâmetro, que são vagas. E lá, o que ele vai fazer? Ele vai especificar, mas eu quero que ele me traga apenas o que está em Moçambique, ok? Vamos lá clicar aqui. Vejam que aqui, ele agora, até aquele mostre resultados para Moçambique, ok? Se quiser, podemos definir uma área diretamente aqui, ok? Vamos aqui e conseguimos observar que ele é que nos traz apenas tudo que está relacionado com vagas de emprego que foram publicadas em Moçambique. Sendo assim, você consegue especificar, ou melhor, filtrar aquilo que é o que vocês estão à procura numa área específica. E isso também vos poupa muito, muito tempo de pesquisa, porque assim vocês podem se focar somente nos resultados que vocês têm aqui, e assim poderem alcançar outras e outras informações. E aí é que fica a questão. Como é que este tipo de técnica pode ser usada no InfoSec, ou no Information Security, ok? Sim, essas técnicas podem ser usadas na área de segurança, ou até mesmo por hackers maliciosos, ou mesmo até quando vamos à procura de informações ou de vulnerabilidades que podem ser exploradas no nosso target ao fazermos um penetration testing, ou vulnerability assessment, ou o que que seja, ok? Nós podemos usar o Google para trazer informações sensíveis. Como por exemplo, vamos supor que eu esteja aqui à procura de uma vulnerabilidade específica, ou melhor, vamos supor que eu queira um source code de alguma vulnerabilidade, ou queira um exploit de uma determinada vulnerabilidade. Mas eu quero que o retorno seja somente do GitHub. Por exemplo, posso colocar aqui site, GitHub, ok? .com, e aqui vou, por exemplo, eu quero o exploit MS-17-010, que é o EternoBlue. Vejam só, que aqui ele retornou todos os repositórios do GitHub que estão relacionados com esta vulnerabilidade específica. Então, sendo assim, quando vocês estiverem à procura de uma determinada exploit, como eu disse, vocês têm diversas fontes, a quem poderia simplesmente chegar aqui e colocar MS-17-010. Mas vejam aqui, que quando nós colocamos assim, ele traz muita informação e não conseguimos especificar exatamente qual é a source que a gente quer que seja retornada, ok? Outra coisa também interessante que eu gosto quando vamos trabalhar com o Google Foo ou Google Hacking, é, por exemplo, uma determinada empresa tem lá no seu website, postou uma determinada informação e percebeu que postou algo que não deveria ter estado no ar e já está no ar há um tempo. E aquilo que acontece, o Google, quando os nossos websites estão em funcionamento, ele cria algo chamado cache, ok? E por mais que a gente remova o website, o Google ainda permanece com aquele conteúdo armazenado. Então, nós podemos acessar usando o cache, ok? Podemos vir aqui, por exemplo, vamos supor, jornal notícias, ok? .co.mz, certo? E pesquisarmos por aquilo que foi feito o cache do Google para aquele domínio específico. Estamos juntos? Então, vocês podem usar esta técnica para poderem acessar informações que foram, que até mesmo foram publicadas há muito tempo atrás, nós podemos especificar. Então, tudo aquilo que o Google está a trazer é um web caching. Então, sendo assim, se vocês forem usar mais essas técnicas especificando, por exemplo, o conteúdo que vocês estão a procurar, o Google vai trazer aquele conteúdo específico, porque para o Google ainda existe um, foi armazenado para poder o cache ser disponibilizado. Ainda não foi removido do cache do Google. Então, sendo assim, aquela informação ainda continua disponível para ser acessada. Dando continuidade, temos aqui All in Title novamente. O que é que este All in Title também pode nos trazer que eu gosto de usar? Por exemplo, eu posso usar All in Title e eu dizer assim que eu quero que no index, que é aquilo que a gente sabe quando o website é carregado, tem sempre o index, eu posso dizer no index of, ok? Eu quero que ele me traga tudo que está relacionado com o diretório dev, ok? Então, aqui, vejam só, que ele foi listar-me tudo que tem o diretório dev. Como também eu posso fazer o uso de dois comandos, ok? Como é que seria? Por exemplo, eu posso dizer aqui site, fama, jornal, notícias, ponto, co, ponto, mz, in Title, ok? E eu quero que ele me traga tudo que tenha no título All. Isto é, para me trazer in Title ou All Title, ok? Podemos usar esses dois, vamos lá ver. Vejam só que aqui eu disse que eu quero o que tenha dentro do título Home, certo? Que seja apenas do Jornal Notícias. E vejam aqui que ele me traz tudo relacionado com a primeira página, ou Homepage do Jornal Notícias. E aqui ele me traz o quê? Todas as informações relacionadas com o Homepage do Jornal Notícias. E isto é muito importante, porque se vocês estiverem à procura de informações específicas, como, por exemplo, informações que estejam dentro de ficheiros, ok? Ou, por exemplo, nome de ficheiros específicos, nós podemos aqui colocar, por exemplo, in Test, ok? Vamos colocar aqui in Test, o que eu quero? Por exemplo, vamos lá, Usernames. Aqueles que gostam de deixar Usernames ou Users File, qualquer coisa que seja, que esteja dentro de in Title, vamos lá, ok? In Title Index, deixa eu colocar isto, Index of qualquer coisa aqui, ok? Qualquer coisa que tiver Usernames em Index Type, ele aqui sempre vai o quê? Você subir. Então, se nós formos a ver aqui, temos aqui Index Username, Index Modulo Username, Commands. Então, se nós formos a ver, tudo o que ele retornou aqui é específico apenas para este comando que eu coloquei aqui, este parâmetro que eu coloquei aqui, Usernames. O que eu quero que vocês tenham em mente é que usem técnicas como essa sempre para sites que vocês têm autorização. Porque muitas das vezes, o que é que acontece? Vocês podem acessar a website e lá vocês podem ver aquilo que nós chamamos de Information Leaking, que é a fuga de informação. As pessoas armazenam informações nos seus websites pensando que os motores de buscas não podem conseguir acessar aquela informação. Então, aqui, para dizer que, por exemplo, aqui 2024, Index of Username, TXT, aqui vocês têm vários users. Eu, por exemplo, quando estou à procura de Word List específicas, eu especifico o tipo de conteúdo que eu estou à procura e posso conseguir o quê? Encontrar diversos e diversas informações relacionadas. Estamos juntos. Como também, por exemplo, se vocês estivessem à procura de vulnerabilidades, tem servidores, por exemplo, que estão a correr OpenVPN ou até mesmo tem Apache Login. Então, vocês podem colocar, por exemplo, Intitle. Vamos colocar aqui, por exemplo, WP Login. Vamos lá ver o que vai nos trazer. Escrevi mais aqui o meu só. Ok? Podemos deixar ele aqui. Vejam só que ele me trouxe o quê? WP Login, WP Login. Tudo o que ele está a me trazer aqui está relacionado com o login do WordPress. Então, para dizer que vocês estão à procura de páginas de logins, de uma determinada ferramenta ou de um determinado CMS, vocês podem procurar por tudo aquilo que é conteúdo relacionado com WP Login. Como também, se estiverem à procura de informações relacionadas com aquele tipo de tecnologia, vocês podem especificar aqui algo que vocês estão à procura. e isso vai vos trazer muitas e muitas informações. Então, pense, é quase que impossível vocês fixarem todos esses payloads. Razão pela qual nós temos aqui um site chamado Exploit. Vocês podem pesquisar aqui por Exploit.db.com Será que eu escrevi algo mais? Ok? Não, não. Lá vamos nós. Ok. Então, estando aqui no site do Exploit.db, nós viemos para aqui onde vem. Cadê o Google? Então, temos aqui o Google Hacking Database. Então, aqui no Google Hacking Database, vocês podem encontrar diversos e diversos tipos de payloads. Volto a repetir. Cada payload que vocês vão encontrar aqui, leiam o payload, verifiquem o que o payload retorna e o usem com cautela. Porque vocês podem, ele pode exibir informações sensíveis e vocês vão acessar sites não autorizados e acabarem mal ou mal da fita. Ok? Como até, por exemplo, dizia, aqui vocês, por exemplo, estão à procura de Flight Management Portal. Querem saber, querem ver todos os sites. Estão a procurar Flight Management Portal. Então, vocês podem aqui simplesmente, vamos até que eu copiar isto aqui, vou aqui dar um search no Google. Vejam que ele me trouxe aqui, faltou aqui, Entitle. Ok? Entitle, ele me traz aqui, Flight Management Portal. Tem aqui tudo. Flight Management Portal. Ok? Flight Management Portal em Database System e diversas e diversas informações. Então, vocês podem usar este website para poderem verificar várias e várias técnicas e verem outros métodos mais complexos que vocês podem usar para poderem, ok? Trabalhar com Google Docking. Por exemplo, aqui vocês tiverem a procura no index of para db.py e aqui vocês podem encontrar todos os resultados relacionados com db.py. Ok? E assim vocês podem verificar como é que realmente estão configurados até os vossos websites, quais são as informações que podem ser indexadas com os motores de busca, que podem ser disponíveis com os motores de busca e assim vocês aplicarem as medidas para que isso não possa acontecer. Então, espero que tenham gostado deste vídeo e até a próxima no Hacking Tools. para que sejam e assim vocês podem verificar e assim vocês vão verificar sejam e aí a a a e